Música É mais uma questão não mais, na verdade o profissional ele está disponível, né? E cada ano é um ano, então esse ano é o ano da Vila Isabel e a gente espera que seja um ano de mudança para a vila, para a comunidade e a gente espera fazer um trabalho de perfeição para a gente disputar um fio. Até porque a minha passagem pela vida foi meio turbulenta, porque eu vim de uma saída não esperada da Viradouro na época, né? Porque aqui eu fiz uma parceria com o Alex de Souza na época. Então, na verdade esse é o primeiro ano de Vila Isabel Salvo. Então, é um carnaval que vai ser um carnaval com uma assinatura específica minha, que para mim isso é muito bom. Música É difícil, né? A gente passou a vida inteira na Estácio de Sá, criado na Estácio, ala das crianças, ritmista na bateria, depois diretor de bateria, depois VAC, mestre de bateria, e fazer um trabalho de quase 10 anos à frente da bateria da Estácio de Sá. E é triste, né? Porque a gente, a nossa raiz, a nossa origem está lá, nosso pé está lá. Mas, por outro lado, é bom ver pelo reconhecimento também do bom trabalho, né? Se a Vila Isabel enxergou de que tinha que me trazer para cá, para tomar conta da bateria, para apostar no meu trabalho, para dar nota para a escola, a gente tem que levar para esse lado do reconhecimento do bom trabalho. E assim, por outro lado, é com a saída do Alan também, que é meu amigo. Meu amigo, antes de qualquer coisa, de ter acertado tudo, a gente conversou antes. E, ele é chuvisco, não mistura a nossa amizade com o profissionalismo. Se é isso que a escola quer, você vai lá e faz o teu trabalho. Você é profissional, tem que fazer o teu trabalho. Vai em frente, torce para que você consiga dar as notas para a bateria da Vila Isabel. Foram seis anos na São Clemente, cinco com o Fabrício. Nós formamos um par, um prazer muito perfeito, maravilhoso. E, assim, a parceria nova com o Rafael é um jogo meio antigo, né? Nós nunca dançamos juntos, mas nós somos amigos de muito tempo. Eu admiro muito o trabalho dele, assim como ele admira muito o meu. E, quando nós começamos a ensaiar, aquela coisa foi se encaixando, foi se encaixando. Eu acho que o trabalho está bem confortável para nós dois. A Denadir, em primeira mão para vocês, foi 100% escolha minha. Então, assim, a gente conversou, né, após a saída da Amanda, a gente conversou, a diretoria veio, conversou comigo e me pediu um nome. E, prontamente, eu falei o nome da Denadir. Até porque, essa junção, ela já está para acontecer, ela já teve, ela teve para acontecer umas quatro ou cinco vezes. É, então, assim, nunca aconteceu. E, dessa vez, foi batido o martelo, agora foi, se Deus quiser. Eu acho que, assim, tudo tem só hora certa. Papai do céu sempre guarda o melhor para a gente, para nos dar na hora certa. E está aí a Denadir, foi esse presente que Deus me deu. A sorte é que a gente já conhecia o Paulo, do ano anterior, mas a gente ter tempo de discutir, de estudar o enredo, de ver as propostas. Com certeza, a gente vai oferecer uma coisa muito melhor, a gente vai poder degustar mais o que foi feito no Carnaval. E a gente, a ideia é sempre servir a criação. Então, assim que a gente receber, a gente vai ter todos esses meses para ficar servindo a criação. Para a gente ter bruçado diante do tema que foi proposto, do que o Paulo trouxer, e aí a gente vai poder criar. E a coisa vai, com certeza, ser mais tranquila, né? Porque a gente fez o que acontece em cinco, quatro meses, a gente fez em 40 dias. Fui convidado para substituir o décimo, amigo, irmão. Vou ter que fazer o dobro que ele já fez aqui na Vila Isabel, olha só como é que vai ficar comigo. Mas se Deus quiser, Deus é grande, essa comunidade maravilhosa. E vamos fazer um grande desfile, um grande Carnaval, com trabalho, trabalho e respeito acima de tudo. A Vila tem um grande time, o Juninho Chau, o Ricardo Fernandes. Eu não vejo problema nenhum. A Vila do Paulo Barros, acho que alguém tem que estar para a Vila. Eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos deixar a vaidade de lado, vamos trabalhar. Eu acho que é isso que a Vila precisa. Hoje a gente já começa. O Ricardo já trabalhando com o Marcelinho, diretor-geral de Harmonia, a parte da Vila, esse evento. Eu com o Moisés, a mais útil do barracão. Então isso já se apresenta. Posteriormente, outras necessidades e outras especialidades, elas vão se mostrando em decorrer do enredo apresentado da necessidade da escola. Ninguém ganha Carnaval dentro do barracão antes do desfile, ninguém ganha Carnaval antes do ensaio. Nós temos um time forte, um time que vai trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Isso só depende de nós. Eu tenho que expressar a ideia da minha faixa etária, a ideia mais nova. Tentar buscar alguma coisa diferente, uma coisa mais moderna, mais tecnológica para poder agregar. Mas não pode deixar de lado a raiz, a essência do samba. Eu acho que é um momento que tem que mesclar um pouco de cada. Por mais que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Eu acho que eu estou aprendendo que está futuramente gerido. Eu acho que eu estou aprendendo que está futuramente gerido.